Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Que bom estarmos juntos de novo. E hoje a gente vai terminar o livro que vem nos acompanhando há 27, 28 capítulos, ai meu Deus, 28 capítulos, para a gente se despedir dele hoje, o nosso querido, amado, aliás desculpem, que vem nos acompanhando há 30 capítulos, hoje é o trigésimo, feliz. Vocês gostaram? Vocês levaram para a vida alguma reflexão de tudo que foi dito aqui? Eu confesso a vocês que muita coisa eu realmente parei para pensar, para analisar e trouxe para mim. Foi assim um período em que eu aprendi muito, muito. Eu não falei só para vocês não, falei para mim também, primeiro para mim, sabe? Muita coisa era assim, nossa, ele está falando comigo. E realmente muita coisa a gente traz para a vida da gente. Obrigada por esse tempo que estivemos juntos e vocês estão pensando que acabou? Não, vai vir outro livro que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu estou apaixonada, assim, vai ser, nossa, realização de uma coisa assim que eu queria muito. Então a gente vai continuar juntos, eu espero que vocês continuem me acompanhando nesse projeto de levar alegria, de levar conhecimento, de levar reflexões, feliz, da gente pensar um pouco na gente, né? No que a gente pode fazer para melhorar. Então, feliz. Hoje a sua despedida. Beijo para você, José Carlos de Luca, muito obrigada. Mas vai vir outro José Carlos de Luca, tá bom? Então, hoje a gente vai encerrar com esse título, desse capítulo, A Maior Missão de Nossa Vida. Eu vou tentar ser bem sucinta, sabe? Tentar fazer a síntese desse capítulo, que com José Carlos de Luca é tão difícil porque ele escreve de uma maneira assim, tão fluida, que às vezes é difícil da gente resumir. Mas vamos lá, vamos tentar? Beijo, me acompanhem. Talvez grande parte dos meus leitores saiba que eu professo a fé espírita. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu venho divulgando o espiritismo através de palestras, livros, programas de rádios, redes sociais, e participando de um grupo de estudo e prática espírita na capital de São Paulo. Meu propósito, porém, não é o de arrebanhar seguidores para a doutrina espírita, aumentar o número de adeptos. Meu ideal tem sido de aumentar o número de pessoas felizes, e creio que o espiritismo traz uma contribuição valiosa para isso. A condição de espírita não me isenta do respeito que devo às pessoas que possuem outros credos, ou mesmo aquelas que não possuem religião alguma. Não tenho a pretensão de achar que o espiritismo é o melhor do que todas as outras religiões. Não, não existe isso. Como disse certa vez o Dalai Lama, líder mundial do budismo, a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Eu posso dizer que o espiritismo tem feito isso em mim, na medida em que me ajuda a viver melhor comigo e com as pessoas à volta. É, gente, não tem essa história da melhor religião. Não, você fica onde você se sente bem, onde você realmente melhora com os ensinamentos. Tudo leva a Deus. E é essa alegria que nos leva, falando aqui do espiritismo, essa condição de que lá na frente as coisas vão se encaixar, a gente vai rever os nossos amores, pequenas coisas que a gente não percebe e gotinhas, né, que o pai, gotinhas homeopáticas, como diz uma amiga minha, que o pai coloca em nosso coração. A gente vai vivendo e vai vivendo melhor. Caminhando pela estrada do espiritismo, eu tenho aprendido algumas coisas que me ajudam a ser feliz e quero dividi-las com você. Como disse, se você não for espírita, fique tranquilo para ler ou ouvir o que vou lhe contar a respeito do que tenho visto e aprendido na estrada que tenho percorrido. Você pode muito bem continuar na sua própria estrada e quem sabe se valer da minha experiência para enriquecer a sua caminhada. Eu também tenho feito isso. Continuo firme no caminho que eu abracei, mas isso não me impede de olhar, refletir e aprender com a experiência de irmãos que estão percorrendo caminhos diversos ao meu. Isso é muito importante, gente. Você segue o seu caminho, mas isso não te impede de olhar o caminho do seu próximo. Dali você pode tirar alguma coisa boa para você, porque a gente não tem a verdade absoluta. Não existe. A gente vai vivendo das experiências. E se o meu caminho é legal, poxa, por que não compartilhar? Ah, mas o meu amigo também tem algumas coisas bem interessantes que ele faz e que eu acho que eu posso adotar para mim. É isso. Sabe, não tem nada que seja melhor do que o outro. Existem sim experiências que a gente vai trazendo para nós. Vou apresentar a você o que vejo através daquele que o Espiritismo colocou em minhas mãos e que tem me ajudado a ser feliz. 1. Somos espíritos eternos. Aprendi que nossa verdadeira natureza é espiritual. Não somos o nosso corpo. Basta ver que no momento em que o espírito se desliga da matéria, o corpo se torna um cadáver, isto é, sem vida. O espírito é que dá vida à matéria. O corpo é uma vestimenta que o espírito usa durante o período em que ele permanece na Terra. Terminada a jornada, a alma regressa ao mundo espiritual com o acúmulo de experiências obtidas. Olha as experiências. A morte é apenas o término da experiência na Terra e não propriamente a morte do espírito que estagiou por aqui e que continua sua caminhada em outra dimensão. O espírito não morre, apenas muda de endereço. Muda de endereço cósmico para uma das infinitas moradas existentes na casa do Pai, conforme a expressão utilizada por Jesus. Essa visão me ajuda a ser feliz, porque dissolveu em mim o fantasma da morte como o fim de tudo. Era angustiante pensar que eu deixaria de existir e que nunca mais voltaria a ver as pessoas que eu amo. Era torturante pensar que Deus havia colocado o sentimento de amor em cada um de nós como o fundamento mais importante da vida. E que depois que as pessoas conseguissem se amar, todo aquele sentimento lindo nascido entre elas desapareceria por completo com a morte para nunca mais ressurgir. O espiritismo nos dá essa esperança. A vida acaba aqui na Terra, na Terra, tá? E a gente continua em outra dimensão. O que ele falou foi perfeito. O espírito vai para outra dimensão. O corpo, aí acabou. Fica sem vida. Porque o espírito, a alma, é que dá vida a esse corpo. E é legal a gente pensar isso, né? Puxa vida, a gente não morre. Somos espíritos imortais. A gente vai conhecer outra... Não é conhecer, a gente vai voltar para onde a gente veio, né? Vai continuar a vida. E aí, se a gente tiver que reencarnar, a gente reencarna. Mas se não, a gente vai evoluindo, evoluindo, aprendendo, ajudando. E, quem sabe, ficar assim num nível muito, muito alto. Porque a gente vai ter que estudar. A gente vai ter que se aprimorar. E aí, a gente vai poder ajudar aqueles que ficaram. Essa é a nossa missão. Amar. Amar sempre. Outro ponto. Estamos numa jornada para aprender a amar. Acabei de falar isso. Segundo a doutrina espírita, nós viemos à Terra para criar amor em nossos relacionamentos. Essa é a nossa mais importante missão. Poderemos ser um profissional de sucesso, muito competente. Mas se tivermos dificuldades constantes de nos relacionarmos bem com as pessoas, não estaremos realizando a nossa principal missão de vida. Eu posso ser um profissional de renome ou uma pessoa de grande poder ou prestígio. Mas se eu não converso com meu filho em casa, se eu não trato carinhosamente os familiares, se eu desprezo os funcionários ou colegas de trabalho e esqueço os amigos em suas horas de dificuldade, minha principal tarefa que me trouxe à Terra está sendo esquecida. Realmente. Nós viemos, nós não viemos ao mundo apenas para isso. Viemos principalmente para aprender a amar, de acordo com aquela sublime síntese apresentada por Jesus. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Essa é a nossa missão, gente. Amar, 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 amar. A gente está falando isso nesses 30 capítulos. Porque amar nos preenche. Amar nos faz feliz. Já pararam para pensar sobre isso? É mais uma reflexão que ele nos dá. Amar, 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 amar. Repitam, sabe? Entra, faz com que entre no seu coração esse sentimento tão puro e tão maravilhoso que o Pai teve conosco. Ele nos amou, Jesus nos amou, sacrificou por nós. O que seria de nós sem o amor? Diante dessa previsão que nos sucederá após a morte, tenho aprendido com o espiritismo que não devemos esperar a nossa passagem para termos uma provável crise de consciência no além. Ninguém deve esperar morrer para então descobrir-se infeliz, justamente porque não aprendeu a amar enquanto esteve na terra. Acumulou coisas, mas não trouxe pessoas no coração. Sequer conseguiu amar a si mesmo. É, infelizmente tem gente assim. Não consegue amar, não traz para si pessoas, traz bens materiais. E para que servem os bens materiais quando saímos desse plano e vamos ao plano espiritual? Leve amor, cultive amor, cultive pessoas, cultive amizades, sabe? Isso é que realmente importa. Aprender a ser feliz a partir da condição humana. Em minhas reflexões espíritas, eu me indagava se não seria melhor fazer todo esse aprendizado diretamente no mundo espiritual, ao lado de almas já evoluídas, evitando assim ter que passar para uma vida material cercada de limitações e problemas. Depois de muito meditar, concluí que não. Quando Deus nos faz viajar do mundo espiritual para o mundo físico, Ele deseja que nós aprendamos a criar amor e felicidade nessa dimensão mais terrena, ainda limitada e muito imperfeita. Nós não faríamos mal, nós não faríamos, desculpe, nós não faríamos tal aprendizado vivendo num mundo já perfeito e acabado, num mundo superior à nossa própria condição evolutiva. Ele nos põe no mundo sem tanto amor exatamente para aprendermos a criar o amor. Gente, olha isso. Ele nos colocou num mundo imperfeito para que a gente soubesse criar o amor. Nossa, isso é... Não é criar... Ah, o amor do... Eu sinto amor pelo meu pai, eu sinto amor pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. E? E os outros? E aos outros? É... É... Aí é que está. Amar a todos. É difícil. É muito difícil. Temos... Tenho aprendido com Chico Xavier que estamos encarnados na Terra para nos humanizarmos. Isto é, tornarmos-nos humanos, reconhecendo nossas fraquezas e virtudes. Não somos nem animais e nem anjos. Somos simplesmente humanos. Segundo o dicionário, humanizar-se é tornar-se benévolo, ameno, tolerável, mais sociável, mais tratável. Quando me humanizo, sou mais feliz, porque me torno uma pessoa melhor para mim e para o próximo. No resumo de tudo, felicidade me parece isso. Um bom olhar, sobretudo. Não ter da vida expectativas exageradas. Olhar para mim e para as pessoas com benevolência, sabendo que a nossa condição humana, por si só, ainda é contraditória. Pois, a um só tempo, somos luz e sombra. Somos capazes de gestos nobres e de atitudes extremamente primitivas. Ser feliz é aceitar as suas incongruências e as dos outros também. É ficar em paz consigo mesmo e com o próximo. Ser feliz é ser humano. Não é querer ser equilibrado o tempo todo. Ser normal o tempo todo. A custa de um perfeccionismo doentio e de uma felicidade inatingível. Mas ser um bom equilibrista quando estivermos no trapézio da vida. É assim que nós somos. Uma hora somos capazes de gestos magnânimos. E daqui a pouco a gente briga por uma besteira. A gente briga com alguém, com algum familiar. Não quero mais saber, não quero falar nunca mais na vida. Às vezes por uma besteira. E às vezes você está na escuridão. Está triste. Perto de uma depressão. E de repente, quando você se lembra de tudo que você ouviu. Se lembra do que o pai nos ensinou. Vem a luz. A luz. E aí a gente não é ter que ser perfeito. Ninguém é perfeito. A gente precisa ser humano. Olhar os nossos defeitos. Ser capaz de se perdoar das coisas que você fez. Ser capaz de melhorar. De estender a mão para quem está próximo de você. E o mais importante. Dê a mão para você mesmo. Segura na sua mão. E se ama. Para ser feliz. A gente no outro capítulo, a gente falou que depende de nós. Depende de você. O que você vai fazer com a sua vida. E depois de ler esses 30 capítulos aqui. A gente pode dizer que a gente tem várias receitas para ser feliz. A gente pode ser feliz. A gente deve ser feliz. A gente foi feito para ser feliz. A morte ainda não tocou. Pense nisso. A morte ainda não chegou perto de você. Você tem uma vida pela frente. Não importa quanto tempo ainda lhe reste. Mas como você viverá esse tempo. Há pedras preciosas encravadas nas coisas mais simples da sua vida. Sua missão duravante será perceber isso. E a partir de então, simplesmente ser feliz. É o que eu lhe desejo do fundo do coração. Acabou amigos. E eu desejo isso a vocês. Desejo que você seja feliz. Desejo que você consiga essa felicidade. Que você consiga melhorar. Que você consiga amar. Que você consiga fazer da sua vida a melhor coisa do mundo. Escolha ser feliz. Quando você acordar de manhã. Fala assim para o... Desculpa. Fala assim para o... Olha para o espelho e diz assim, ó. Eu amo você. E eu hoje escolho ser feliz. Vamos tentar? Vamos tentar colocar tudo isso que aprendemos. Que ouvimos do José Carlos de Luca. Na nossa vida. Então, ó. Desejo isso para vocês. Sejam felizes. Então, ó. Me despeço aqui. E aguardo vocês no próximo livro. Tá? Feliz, 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 feliz. Eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu consigo ser feliz. E vamos amar, 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 amar. Depende de você. Depende de nós. Tá? Um beijo, gente. 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 Obrigado.